Bom dia, gente! Eu não tô falando aqui no vídeo porque aqui é bem cedo e o Gui ainda tá dormindo, então tem que fazer silêncio. Primeiro de tudo eu vou fazer a minha rotina matinal, que seria pentear o meu cabelo, fazer um rabinho de cavalo porque eu não suporto ficar de cabelo solto, como sempre. Sou super acostumada já com isso. Então é a primeira coisa do meu dia. Depois eu já vou limpar o meu rosto, que o meu skincare tá sempre em dia. Não consigo ficar sem passar os meus produtinhos. Primeiro é só um sabonetezinho, já limpar bem, tirar todo o óleo que acumulou durante a noite. Agora eu vou passar uma aguinha pra retirar todo o produto que ficou no meu rosto. Secar apenas com uma palpação porque se esfregar machuca muito e eu tô com alguns machucados de umas espinhas. Agora eu passo um anti-idade, que também é um anti-acneico muito bom. Ele também tira as células mortas. É ótimo, adoro esse produtinho. Coisas que a minha mãe me ensinou durante os anos. Adoro tudo isso e passo todos os dias, não adianta. Não fico sem. E agora eu dou uma escolavada nos dentes, né? Porque com bapho ninguém sai de casa. Dou uma olhadinha no telefone, vejo se minha mãe me mandou alguma coisa. E é isso. Bom dia, gente. Como ainda é cedo, agora já são sete e trinta e nove. Eu queria fazer minha meditação e meu yoga e não queria acordar o Gui. Porque hoje a nossa aula só começa dez e dez, então não tem porquê acordar ele ainda. Eu vim aqui no segundo andar, que a gente tem um espaço muito grande, muito... Tomei minha água, em cheijão, certinho. E vamos lá. Esse é um costume que eu peguei de vir aqui no segundo andar de vez em quando. E eu gosto de fazer minha meditação aqui porque eu acabo não tendo a distração, mesmo se o Gui estiver dentro do quarto, né? Que daí ele vai me distrair. E aqui, pelo menos, a distração é um pouco menor, na verdade. Às vezes passa alguém ali atrás. Mas, pelo menos, eu consigo fazer minha meditação bem feita. Gosto de me alongar um pouco enquanto eu faço isso. E eu tenho meu jeito de fazer minha meditação, então me concentrando muito na respiração. E esses dois dedinhos no chão que vocês viram é porque eu estava muito avoada. E sei que esse tipo de meditação me deixaria mais no presente, né? Ele me aterra, no caso, por isso que são os dois dedinhos. Agora eu vou dar uma alongada, realmente, um pouco de yoga. Sempre preciso disso, senão meu dia não começa, se eu não dou pelo menos uma alongadinha. Eu sou extremamente ativa, então pra mim é ótimo. E essa aqui é uma saudação ao sol, como eu comentei. E é realmente uma das mais simples. E eu vou fazer aqui bem rapidinho, só pra iniciar o meu dia bem e de bem com a vida. Nossa, eu olhei pra fora e tive que mostrar pra vocês. Olha esse nascer do sol, que maravilhoso. E vou continuar aqui, vou só tentar fazer uma posição final, que é de equilíbrio. E a gente já vai começar esse vlog de vez. Oi, gente. Então, eu já me arrumei. Eu acabei não filmando porque eu precisava fazer o almoço. Arrumar o café da manhã, arrumar a minha bolsa. Tive que fazer tudo isso muito correndo. Nossa aula é 10h10. Achei que ia dar mais tempo, mas acabou que não deu. Tive que acordar mais cedo pra fazer o almoço. Porque tem que cortar, tirar a casca e tudo mais. Tô indo pra aula. Vou ter Microbiologia, Virologia, uma Lecture de Médicos e Arquimédicos. A aula vai ser de Russo, o resto é Lecture. Queria dizer pra vocês que o dia tá lindo, tô bem animada. Que agora vão começar novas matérias, né? Adoro início de semestre. E tecnicamente só faltam 4 meses e meio, quase 5, pra ir pro Brasil. Então isso me deixa mais animada ainda pra ir pro Brasil. Pra começar esse semestre. Porque já faz um ano que eu não vejo minha família. E tô animada. Bem ensolarado, um pouco de frio. E meu mozão tá bravo porque eu me atrasei como sempre, né vida? Aqui vai ser nosso Lecture, naquela salinha. E fica todo mundo esperando do lado de fora. A gente já tá aqui já faz alguns minutos. Faz o quê? Quanto tempo, amor, que a gente já tá aqui? Uma meia hora? A aula já era pra ter começado e ainda nada. Como a timetable é nova, Tem salas que tão sendo usadas e a gente não tem como ir pra aula. A gente fica sem sala porque foi mal organizado, né? Mas isso é só nem isso. Esperamos que seja só nem isso. Às vezes dá problema mesmo, não tem o que fazer. Então eu acho que a nossa primeira Lecture vai ter no máximo uns 40 minutos. Porque realmente não tem nada até agora. Oi, gente. Então, a nossa aula foi cancelada. O professor acabou aqui. A gente chegou a encontrar uma sala, Mas daí a computação não tava funcionando. Então ele não conseguia colocar o PowerPoint dele. E ele dispensou a gente. Agora a gente tá em outro andar, Esperando a próxima Lecture começar. Ela só começa às 11h50. Então a gente vai ficar aqui um tempinho ainda sentado. Espero que tenha essa Lecture. Eu acho que vai ter, porque é numa... Num hall muito maior e que normalmente funciona. Aí aqui a gente já tá em outro andar. Esperando tudo começar. Essa aqui é a sala de Lecture que a gente vai ter agora. Essa aqui é a sala de Lecture que a gente vai ter agora. Gigantesca. Essa aqui foi uma aula minha de russo, que eu tive hoje mesmo. E a gente vai sublinhando no livro, vai escrevendo no caderno. Eu tenho vários cadernos pra fazer isso. O Gui já tava começando ali a mexer no iPad dele. Já dá pra vocês verem que tem Apple Pencil e tudo mais. Então esse foi o meu primeiro dia de aula. Já acabou. Não tem mais nada. São 3h da tarde. Era pra gente ter tido desde as 10h10 até as 3h da tarde. Mas acabou que a gente não teve a primeira aula, como eu falei pra vocês. Que era uma Lecture, na verdade. Então acabei de sair da aula de russo. Almocei no caminho, porque foi muito corrido. Eu não tive break entre as aulas. A gente só tem 10 minutos e eu tive que trocar de prédio. Então foi tudo muito rápido. Eu vim aqui só pra interromper bem rapidinho o meu vídeo. Porque eu esqueci de falar uma coisa. Eu passei o resto do dia estudando. Eu tô aprendendo a mexer no iPad. Então tô usando o aplicativo Notability. Pra tentar aprender realmente a usar o iPad como um caderno. Tô ainda tendo a experiência. As minhas primeiras anotações estão bem feinhas. Estão bem simples, né. É bem difícil de pegar a ideia de escrever com aquela caneta. Com a Apple Pencil. No iPad. Mas eu tô amando já essa experiência. Porque eu fico pensando nas páginas que eu estaria gastando. Na borracha, no lápis. Enfim. Eu acho que realmente vale muito a pena. E eu não filmei eu estudando. Porque eu tô ainda aprendendo a utilizar esse novo método na minha vida. Que eu realmente quero que ele se encaixe. Porque sem falar que eu vou estar economizando muito espaço na minha bolsa, né. Muita dor nas minhas costas. Porque eu só vou estar levando um iPad com todos os livros, com tudo dentro. Com todos os cadernos. E sem dizer que eu vou estar cuidando do nosso planeta Terra. Sabendo usar o Notability, eu venho aqui contar pra vocês a minha experiência. E é isso. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal e de dar um like. E até à frente. 超音 logística da Terra. E aí E aí E aí E aí